Meu armamento é feito de acordo com meu gosto musical Metal e pesado Vamos ver O plano vai, falhou Mas o B já tá na bala Depois do 12 tu vai pular na vara Depois do 12 tu vai pular na vara O plano vai, falhou Mas o B já tá na bala Depois do 12 tu vai pular na vara Depois do 12 tu vai pular na vara Calma aí, deixa eu falar Hoje você vai sentar 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 Pera aí, deixa eu dizer Hoje eu vou comer você Pera aí, deixa eu falar Hoje você vai sentar Pera aí, deixa eu dizer Hoje eu vou comer você Estourei a boca do balão O pé tá forte Desce Checa no ferro do gamarote Sobe Checa no ferro do... Estourei a boca do balão O pé tá forte Desce Checa no ferro do gamarote Sobe Checa no ferro do gamarote Checa no ferro do gamarote É só bailão Que fala Hoje é dia de golpe É só bailão Que fala Hoje é dia de golpe Nós não é famoso Mas só pega as mina top Nós não é famoso Mas só pega as mina top Ela quer piu Malote Ela quer piu Malote Nós não é famoso Mas só pega as mina top Imagina se nós fossemos, nós tava como? Ela quer peru, malote, ela quer peru, malote Nós não é famoso, mas só pega a mina top Desce, checa no ferro do camarote Sobe, checa no ferro do camarote Desce, checa no ferro do camarote Sobe, checa no ferro do camarote Meu armamento é feito, de acordo com o meu gosto musical Mutal e pesado Pô, 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 pô Ha, 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 ha Pô, 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 pô Vamos, velho Pô, 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 pô Ha, 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 ha Pô, 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 pô E é Megatron!